você observa as novas saias sociais em tecido plano e bengalino são vários modelos que você vai comprar a partir de 10 peças compre agora 10 modelos diferentes bmg muito top olha com renda certo você está comprando mercadoria de qualidade temos estoque para o ano inteiro pode vender certo fabricamos o ano inteiro de alta qualidade performance fica aqui aguardando seu pedido